Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e hoje um vídeo mais do que especial, uma marca que a gente esperou por muito tempo, apesar de a gente já ter ultrapassado essa marca, já faz pelo menos uns quase 50 mil inscritos, a nossa placa de 100 mil inscritos chegou, demorou aí um certo tempo, na verdade quando eu recebi a notificação demorou apenas 3 dias para chegar, falou, você vai ser contemplado como presidente do YouTube, mandou o link, eu mandei lá para eles e depois de 3 dias praticamente já tinha chego aqui em casa um serviço que eu nunca tinha visto dessa empresa aqui, UPS, que é uma espécie de correio americano, em 3 dias galera. Na sexta-feira eu fui notificado, no sábado eu estava embalando, na terça-feira chegou, porque a gente desconta domingo, como não dia útil, em 3 dias úteis chegou a nossa placa. Eu fiquei impressionado, impressionado, quem sabe um dia o nosso correio aí se for privatizado, não chega a ser uma UPS. Mas vamos para o tema do vídeo, galera nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o futuro do canal e também fazer aqui o unboxing fake, porque eu já tentei gravar esse vídeo uma vez e infelizmente o arquivo acabou corrompendo aí no celular, porque o cartão de memória estava com defeito. Mas enfim, vamos gravar de novo, eu abri a caixa, mas ainda não vi a nossa placa aqui dentro, tá certo? Então vamos conversar sobre o futuro do canal, pessoal. Galera, o canal bateu essa marca aí de 100 mil inscritos no começo do ano, nós já estamos com quase 150 mil inscritos, quero agradecer a cada um de vocês, se eu pudesse apertar a mão de cada um de vocês eu faria isso, mas infelizmente não dá, porque o canal para mim começou como um hobby, um passatempo, e hoje já ocupa grande parte aí da minha vida profissional. Graças a Deus, com o canal a gente conseguiu aí diversas conquistas profissionais, então eu tenho muito em crédito aí com o YouTube e com vocês principalmente, tá certo? Porém, o canal tem que passar por mudanças para continuar relevante. O nosso canal ultimamente tem aí uma certa relevância, porém eu quero ampliar isso, eu quero de certa forma deixar um trabalho um pouquinho mais profissional e para isso é necessário tempo. Vocês sabem que nós temos uma frequência de vídeos aqui, de três vídeos por semana, mas o que poucos sabem é que o YouTube não é a minha atividade principal, longe disso. Eu tenho uma empresa de projetos e gerenciamento de obras, que eu tenho sozinho, uma empresa que eu tenho sociedade com o meu pai de obras industriais. Eu tenho também a plataforma do canal da engenharia, onde nós lançamos os cursos, eu elaboro, eu faço parcerias com outros professores. Tenho também as aulas que eu dou durante a semana em universidades por aí. Então, o meu dia é totalmente sobrecarregado e sobra pouco tempo para o YouTube. O momento onde eu gravo para o YouTube são os meus momentos livres, digamos assim. Então, eu também tenho família, então eu tenho que priorizar algumas coisas. E a frequência de vídeos está, de certa forma, me consumindo e também trazendo vídeos que não são tão relevantes assim. Vídeos com temas não tão interessantes, o que acaba me desanimando, até porque o YouTube precisa muito de criatividade. Fazer conteúdo para o YouTube não é fácil, galera. Não é à toa que tem vários YouTubers aí que acabam desistindo no meio do caminho, porque não é fácil fazer vídeo para o YouTube, principalmente vídeos como eu faço, que são vídeos muito específicos que precisam tirar a atenção da pessoa, daquele vídeo de entretenimento e trazer ele para um vídeo onde ele vai aprender alguma coisa. Então, é ainda mais difícil de fazer isso. Então, qual que é a ideia que eu tive? Ao invés de lançar três vídeos por semana, a gente reduzia um pouquinho essa frequência para trazer vídeos mais produzidos, que demandam aí mais tempo para gravação, mais tempo para edição e até mais investimento para serem feitos. E para isso, é impossível fazer três vídeos por semana, né? Porque não é simplesmente eu chegar aqui na frente de uma câmera e começar a falar como estou fazendo agora. Se fosse fazer isso, eu faria um vídeo todo dia. Mas não é isso o intuito do canal. O intuito do canal é trazer conteúdo de qualidade para que você possa aprender e aplicar no seu dia a dia como profissional. Então, com isso, essa diminuição de frequência é fundamental. Então, eu vou fazer essa mudança no canal e essa mudança vai depender muito de vocês, pessoal, porque eu quero a participação de vocês nos temas do vídeo. Então, por exemplo, eu lanço um vídeo em uma semana, você vai lá nos comentários e manda um tema que você queira para o próximo vídeo, por exemplo. Olha, Felipe, fala sobre pilares com formato circular, por exemplo. Aí eu vou lá, vejo o engajamento que teve o seu comentário, você pede like no seu comentário, e aí eu vejo, ó, o pessoal realmente está querendo esse tema, eu vou e gravo um vídeo. Então, isso ajuda demais a produzir conteúdo para o canal, porque não depende apenas da minha criatividade, da minha vontade de fazer vídeos, e sim da sugestão de vocês dos próximos temas. Isso ajuda pra caramba. E também, para fazer o canal se engajar ainda mais, é sempre necessário, pessoal, quando você assistir um vídeo, você curtir o vídeo. Mas, não somente curtir, também compartilhar o conteúdo, isso ajuda demais o canal, tá? E também comenta, nem que seja para falar o seu nome lá nos comentários, porque isso aumenta também o engajamento. Porém, você tem que fazer isso sempre no final do vídeo, tá? Eu sei que aqueles likes no começo do vídeo são extremamente importantes, mas o YouTube está apagando esses likes, justamente porque a pessoa não assistiu o vídeo inteiro. Então, como que ela vai saber se ela gostou do vídeo ou não, se não assistiu o vídeo? Sei que é uma sacanagem no YouTube, mas nós estamos aí dentro da plataforma, temos que seguir as regras deles. Tá certo, pessoal? Então, esse é o futuro do canal. Vamos diminuir a frequência de 3 vídeos por semana para 2 vídeos por semana, ou até algumas semanas, onde tiver vídeos mais elaborados, para um vídeo por semana, seguindo sempre essa regra de lançar ou na segunda, na quarta ou na sexta, tá certo? Eu espero que vocês compreendam essa decisão, eu acho que todos vão ganhar com isso. Eu também vou ter uma vida mais saudável, porque o meu tempo é realmente muito limitado. Certo, pessoal? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui a nossa placa. Bom, vou mostrar aqui a caixa primeiro para vocês. Então, a caixa não tem nada de mais, uma caixa preta com o logotipo do YouTube. Aqui nós temos uma espuma aqui em cima, vou tirar a espuma. Vem uma carta da Susan, que é a CEO do YouTube mundial, no caso. Quem quiser ler a cartinha, só dá pausa aí no vídeo, eu acho que não vira a gente ler essa cartinha. É uma cartinha bem genérica, que é enviada para todos que ganham esse prêmio, mas ainda assim é muito legal. Vem um cartãozinho também, com uma mensagem, provavelmente uma mensagem parecida com a carta. E aqui está a nossa placa, pessoal. É muito bonita, vendo de perto aqui, tá? Ela é uma placa de alumínio. Vamos tirar aqui o plástico. A placa. Aí. Canal da Engenharia, por ultrapassar os 100 mil inscritos. Vem um pozinho aqui em cima, estática do plastiquinho. Aqui vem quase um espelho, né? Do botão do YouTube. Ela é de alumínio, uma plaquinha de alumínio. Atrás. Uma espécie de um veludinho. E aqui, aonde vai o suporte para prender na parede, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Galera, eu sei que para muitos isso daqui é irrelevante, né? Mas, para mim, é algo que faz muita diferença. São cinco anos de história o canal. O canal não começou um ano atrás. Ele começou há cinco anos atrás, em 2014. Vai fazer cinco anos agora, no mês de junho. E, cara, uma história muito bacana na minha vida, pessoal e profissional. E ter a companhia de 100 mil pessoas, hoje quase 150 mil pessoas, era algo, para mim, impensável. Eu acho que é muito difícil pensar nesse volume de pessoas. É muita gente. acompanhando o seu trabalho, apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube. Para mim, isso é muito importante. Então, esse prêmio aqui vai para você. Você mesmo que está assistindo esse vídeo. graças a você que a gente chegou nessa marca de 100 mil inscritos. A minha maior gratificação, pessoal, não é essa placa. Essa placa aqui é um objetivo que a gente tinha, lógico. É uma marca, mas a minha maior satisfação é receber um e-mail de um inscrito falando, olha, Felipe, eu passei em tal matéria por conta dos seus vídeos. Olha, Felipe, eu perdi o meu medo de trabalhar com obras de estruturas por conta do seu canal. São professores que me ligam parabenizando pelo trabalho, dizendo que utilizam os vídeos como complementar, aula complementar nas aulas que eles dão nas universidades. São universidades entrando em contato comigo para pedir autorização de utilizar o nosso material para os seus alunos e eu sempre autorizei. Eu acho que o trabalho que eu faço aqui no YouTube não é por dinheiro, não é por fama, é sim para ajudar vocês porque eu sentia falta disso quando eu estava na faculdade. Se eu tivesse um canal de engenharia quando eu estava fazendo engenharia, talvez eu tivesse me formado um profissional melhor, um profissional mais capacitado e eu busquei isso de forma autônoma fazendo cursos de pós-graduação, mestrado para conquistar esse conhecimento e seria mesquinho da minha parte não compartilhar isso com ninguém. Então, o trabalho que eu faço aqui no YouTube é para você que está assistindo este vídeo que me acompanha assiduamente em todo o vídeo que a gente lança. Muito obrigado. Agradeço você por essa audiência e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá! Tchau!